Bom dia pessoal, sou Charla, estou aqui na cidade de Aguaripe, através do projeto social de Anjos de Deus, a gente está fazendo uma ação para doação de roupas para a comunidade. Quero agradecer o apoio de Luciano Arcanjo, da TV Liz Vídeo. A gente está aqui na zona rural, literalmente, trazendo alegria para toda essa comunidade. E eu quero convidar vocês a ver um pouquinho do nosso trabalho, nosso trabalho comunitário. Então aqui nós temos a seleção das roupas, né? A gente também tem uma criança, já que é uma senhora que já está recebendo aqui o apoio, a doação, a alegria. A pequenininha aqui, esse jovenzinho aqui, dá um tchau. E aqui, gente, a gente está fazendo a triagem, o pessoal já está escolhendo as roupas. Temos também o pessoal de sapatos. E o nosso projeto social avançando. Então sejam colaboradores, estejam junto conosco. Nós precisamos de mais doadores para que esse projeto consiga alcançar muitas famílias. Muito obrigada a todos. Bom dia, Luciano Arcanjo, da TV Liz Vídeo. Estamos aqui em Nijá Guaripo, um povoado perto de Nazaré das Farinhas, fazendo a nossa ação social. Agradecemos a vocês a colaboração. Estamos no projeto Nova Vida, na ação social, junto com o projeto Jardim de Deus. Estamos aqui nessa união e pedimos a todos vocês a colaboração para que nos fortaleça nessa caminhada, nessa luta, para que possamos alcançar mais vidas ainda. Em nome do Senhor Jesus. TV Liz Vídeo. Filmagens em geral. A qualidade faz a diferença. O que é 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 o que Obrigado.